Eu agradeço imensamente a presença de vocês, até porque nós, da diretoria da ANPOF, resolvemos ampliar as possibilidades de temáticas e de discussões e de reflexões e de diálogos filosóficos. Então, nós estamos aí com algumas plenárias concomitantes, então agradeço demais que vocês tenham esse interesse de discutir conosco a filosofia do ensino de filosofia. Então, agradeço a presença de todo mundo e a presença aqui, o assente do convite dos nossos convidados, o Gustavo Rudeiro e o Walter Porno, que estão nessa nossa mesa plenária do 19º Encontro Nacional da ANPOF. Essa mesa é intitulada Filosofia do Ensino de Filosofia, Diálogos entre Brasil e Argentina. E essa mesa tem uma especificidade que ela dá continuidade, digamos assim, à discussão comentada por essa atual gestão da ANPOF, a respeito da revisão do cânone filosófico, especificamente da discussão sobre o ensino de filosofia, ou a filosofia do ensino de filosofia, como um campo de conhecimento e sub-área de pesquisa filosófica. Em 2021, dentro da programação do que nós intitulamos de Mês ANPOF, Ensino de Filosofia, por uma cidadania filosófica do campo, nós tivemos a publicação de dois textos sobre a temática dessa mesa no Fórum de Debate da ANPOF e a realização de uma mesa virtual sobre essa mesma temática, na qual eu tive o privilégio de participar dessa mesa com os professores Paulo Marluti Pinto e Silvio Galo. E nessa tarde, eu tenho aí a alegria de coordenar essa mesa plenária, trazendo, para debater com vocês, dois representantes do movimento que nós, da área, estamos chamando de uma virada discursiva filosófica sobre o ensino de filosofia, ou do ensino de filosofia. Então, eu tenho aqui, ao meu lado esquerdo, sempre lado esquerdo, dois pesquisadores que, ao menos há duas décadas, eles vêm assumindo o ensino de filosofia como um campo de conhecimento. E, acredito eu, que talvez seja uma peculiaridade mais ainda especial das pesquisas realizadas na nossa América Latina. Então, esta área, aqui no Brasil, ela teve como marco o primeiro congresso de professores de filosofia, que foi realizado no início dos anos da década de 2000, em Piracicaba, a partir da coordenação do professor Silvio Galo. E, desde então, a gente tem acompanhado uma imensidão, um crescimento, uma consolidação de uma área, efetivamente, de pesquisa, de ensino, de extensão, um campo de conhecimento que vem sendo consolidado sobre essa temática do ensino de filosofia. E qual é esse marco? Não é só a questão do evento, mas é uma perspectiva filosófica. Então, nós, filósofos, a partir dos anos 2000, assumimos a responsabilidade de, em diálogo, em parceria com as ciências da educação e os profissionais que lá estão, a nos dedicarmos a ter esse olhar filosófico sobre as questões do ensino de filosofia. Para quem ainda não teve a oportunidade de ouvir, eu também deixo aqui a recomendação de um podcast que foi gravado pela professora Elisete Tomazetti, que está aqui conosco, em algum lugar aqui da plateia, e do nosso colega Augusto Rodrigues, que a gente chamou aí de Esquenta para esse evento da ANPOF. Ele está disponível na página da ANPOF e nas plataformas de áudio disponíveis como Spotify. Bom, apresento, então, os nossos convidados. O Gustavo Rudiero, ele é doutor em educação pela Universidade Nacional Entre Rios e professor de filosofia da Universidade Nacional de General Sarmento, em Buenos Aires, e trabalha com formação docente. No Instituto de Desenvolvimento Humano da Universidade Nacional de General Sarmento, ele investiga questões relacionadas aos processos de subjetivação, às experiências de ensino e aprendizagem de filosofia. Ele dirigiu vários projetos de intervenção territorial em questões educativas e culturais. E é autor do livro Paulo Freire, A Pedagogia Rebelde, em 2021, e neste ano lançou a obra Educação, Emancipação e Autonomia, do Imperativo ao Projeto. Seja muito bem-vindo, Gustavo. O Walter Pollo é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é cientista do nosso Estado, pela FAFERJ, e pró-cientista pela UERJ. E, embora argentino, ele está radicado aqui no Brasil desde 1998, primeiro como professor da URB, 96? Mais cedo ainda. Então, o celular está desatualizado. Primeiro, ele foi presidente, nessa época, do Conselho Internacional para Investigação Filosófica com Crianças, fez um evento internacional gigantesco, em 99, se não me engano, estive lá. E, a partir de 2002, como professor da UERJ, onde ele coordena um projeto extremamente frutífero para a área, chamado Encaxias, a Filosofia Encaixa, um projeto de extensão em escolas públicas do Rio de Janeiro. Além de coordenar inúmeros projetos de pesquisa, interinstitucionais, internacionais, nacionais, enfim. E a temática central dos trabalhos do Conselho é Ensino de Filosofia, Infância e Filosofia da Educação. E vocês têm alguns frutos daquilo que ele vem produzindo, orientando, aqui ao lado da nossa sala, aqui do nosso auditor. Ele também, porque com mais de 70 livros, sendo três deles em 2021, Paulo Freire, uma bibliografia filosófica, uma obra publicada em inglês, Paulo Freire, um menino de 100 anos, e afirmar, inventar, reexistir. O que pode uma educação filosófica? Epistolário e exposição. Essas duas obras, publicadas pela NEP Edições, que é a editora do Núcleo de Estudos de Filosofias e Infância, que é o grupo coordenado pelo povo e que trabalha, justamente como mencionei, com pesquisa, ensino e extensão na UERJ e fora dos muros da UERJ. Então, seja muito bem-vindo, Walter. Em nome da ANCOC, então, eu agradeço o aceite de vocês e, como a gente combinou, eu vou passar a palavra primeiro para o Gustavo Budiero. A gente combinou em torno de 20 minutos de uma apresentação de cada um, para que a gente possa ter algum tempo para o debate, senão não faz sentido se vocês também não puderem conversar com os nossos convidados. Então, por favor, Gustavo, fique à vontade. Bom, estou muito agradecido por esta invitação de Patrícia, a quem tenho agora o agrado de conhecer personalmente. Hemos tenido um intercâmbio epistolar durante uns quantos meses e temos estabelecido, temos entablado uma incipiente amistade filosófica que, estando hoje aqui, bom, sinto que se potencia. Estou muito complacido de poder fazer esta apresentação ante vocês, muito maravilhado ao mesmo tempo, muito admirado do despliegue que tem ANPOP. Não existe algo semelhante na Argentina. Não há uma asociação internacional de postgraduação em filosofia, nem o despliegue sistemático e ininterrumpido durante tantos anos. Especialmente este grupo de trabalho, que aqui a própria Patrícia, de paso lo decimos, poderán adquirir este livro, está aqui, em uma mesa na salida, no hallou. É um trabalho fantástico, é um trabalho realmente muito generoso, deveria dizer, ao mesmo tempo, porque é um tempo de entrega a os e as colegas, um tempo de reunião de informação, de sistematização dos projetos de investigação, as publicações, os foros, os congresos, os seminários, as publicações em revistas, enfim. Uma quantidade de informação que dá muestras de como ha crescido este campo teórico, aqui em Brasil. Se plantea esta mesa como um diálogo entre Argentina e Brasil, e tenho também a fortuna de que está Walter, Walter, dicen vocês, que é um diálogo Argentina-Brasil um pouco estranho, porque vocês sabem que Walter é nascido na Argentina, e está aqui, então, nós, o que é? É argentino, é brasileiro? Bom, esta suerte, as medias do de data. As medias do de data. Não sei se está bem, Walter, mostrar as medias aqui. Porque aqui pode haver gente que lhe goste mais que lhe, por exemplo, ou Ronaldinho, não sei. Bom, me van a disculpar que falo em castellano, he venido apenas três vezes, esta é a terceira vez que tenho a sorte de estar em Brasil, e não tenho tempo de dedicarme a compreender, a falar este idioma, mas eu preparo uma apresentação, é a primeira vez que faço uma apresentação, não solemos fazer ela em filosofia, ter apresentação em slide, em diapositivas, mas iremos intercalando, eu tenho este pequeno objeto para brincar, para jogar, que me han prestado, para ir repasando também em português, o que vai contando. Estava por ali também a Eliseth Tomassetti, que me deu muito gosto reencontrar aqui, também o trabalho sostenido de tantos anos, ali está a Eliseth, na Universidade Federal de Santa Maria, mostra a conformação de um verdadeiro etos filosófico, podemos dizer, que é uma comunidade, uma comunidade nacional aqui, internacional, latino-americana, poderíamos dizer, não temos dado passo ao terceiro encontro latino-americano, da rede de professores e professoras de filosofia, mas já fizemos dois. Um começou em Chile, em Santiago, em um momento muito intenso da vida política chilena, e especialmente da participação de os jovens, fazendo filosofia nas plazas, nas calles, não somente dando lugar a uma revuerta política, a uma insurrecção social, mas também filosofando nas plazas, e ali pudimos estar. Depois, o tivemos que fazer virtual, no segundo, e veremos o que passa com o terceiro, mas se vai entramando uma rede que suponemos que tem por objetivo dar um lugar público para a prática filosófica, para as experiências filosóficas. E sobre isso, venimos fazendo coisas desde há muitos anos. Paso a comentarles um pouco o que é. A Patricia me pedia que haga uma sorte de história de como se havia construído o campo disciplinar em torno a questões conceitais e teóricas vinculadas à ensinamento da filosofia. E há uma história que tem estas perguntas, a modo de síntese, tendría que dizer que estas são perguntas conquistadas, são perguntas a que temos chegado. Não são as perguntas iniciales, talvez. Estas perguntas estavam em germe em ano 1985, e agora vou explicar por que esse ano. Há uns nombres próprios e umas fechas. Mas antes de comentar algo sobre esses nombres próprios, sobre essas fechas, me perguntava por que razão ou como se explica o crescimento tanto deste grupo de trabalho dentro de ANPOC dedicado à filosofia, da ensinança da filosofia, como aos trabalhos de investigação, às jornadas, aos eventos, às publicações. Como se explica semejante sucesso? Como se explica este hecho? Como se explica quando há certos dados de la realidade que poderiam desmentir que este hecho tuviera lugar, que este sucesso tuviese lugar, que esta história venga teniendo lugar. por exemplo, a retracção ou, não diria a desaparição, mas o cada vez mais exiguo lugar, o cada vez mais pequeno lugar formal que tem a filosofia nas escolas secundárias, na ensinança média, na ensinança básica. Há elementos da realidade que nos mostram que toda a Latinoamérica, pese a os esforços de quines ensinamos filosofía, o lugar que ocupa a filosofía no currículo é menor se se lo compara com a ensinança da matemática, se se lo compara com a ensinança da história, por exemplo. Como se explica o crescimento deste campo teórico quando a própria academia não é do todo amigável com este campo teórico? A resonância que pode ter a produção teórica e metodológica, a reflexão, todos os que decimos que ocorre aqui em Ampo desde o ano 2005 em adelante e na Argentina menos orgánicamente pero tamén de maneira sostenida desde hace também 30 anos sem embargo isto está tendo lugar estas producciones estas pesquisas estas investigaciones se sostienen avanzan e crecen crecen as tesis de maestria crecen as tesis de doctorado se pode explicar por a militancia individual ou colectiva é dizer por decisões individuales de sujetos que que ponen o corpo que ponen umas ideias a discutir em nossas instituições se pode explicar por a própria crisis de nossas sociedades e nossas instituições toda vez que hai uma crise social uma crise de sentido sobre isso um pouco mais adelante quisiera dizer alguma coisa hai algo de a filosofia que comece a ter lugar hai algo de a busca de sentido hai algo de as perguntas hai algo de as interrogações individuales e colectivas que comece a ter lugar em nossas instituições e nossas sociedades se explicaria por esta crise se explicaria por um movimento histórico que poderíamos dizer que começou com a escritura da República de Platão e que pudo haver chegado a escritura do ensaio de Kant que é a ilustração e assim até nossos dias se poderia inscribir em um movimento histórico de tan larga duración posiblemente não mas mas uns hitos históricos que nos vinculen se poderia explicar por a masificação da escola média da ensinância básica a ampliação da escolaridade se o siglo XIX foi o siglo da pedagogização de nossas sociedades sem dúvida se o siglo XX é o siglo de la escolarização do planeta é um fato inédito para a história da nossa especie o que aconteceu ao longo do siglo XX com as escolas se poderia explicar a partir de essa razão a presença de estas investigações de estas produções teóricas estão estão no histórico de este sucesso mais amplio que é o despliegue das instituições de nossa sociedade que é uma instituição emblemática foi o colegio que formou as elites políticas dirigentes que formaram parte da construção do Estado Nacional da República Argentina foi o primeiro colegio que formou a classe política dirigente e Amadeo Jacques é um professor de filosofia francês exiliado de França corrido de França por razões políticas recala primeiro Montevideo depois Buenos Aires e é quem trae bajo o braço o primeiro manual de filosofia que o traduz o francês ao español e com esse manual de filosofia se enseña filosofia nas escolas secundárias na Argentina aproximadamente até 1930 é a dizer durante quase 60 anos os professores e as profesoras de filosofia acudiam ao manual de filosofia de Amadeo Jacques que dizia que a enseñanza de filosofia na escola media tinha sentido porque era uma sorte de militancia por a República a filosofia estava puesta em um sentido instrumental se se quer assim mas mas podemos sospechar que conecta com o nosso presente quando ponemos a filosofia ou quando a vezes se la reduce a filosofia em sua condição de construção de cidadania de hecho na Argentina durante alguns anos a matéria filosofia teve esse nome filosofia e construção e formação ética e cidadania não tinha autonomia a filosofia plena no currículo os nomes de Guillermo Biolz e depois de Alejandro Cerletti e do próprio aqui presente Walter que talvez seja um pouco de pudor que ele se ponga no panteão filosófico mas é assim estão ali uns nombres próprios e há uma fecha seguinte a 1863 que é 1985 porque em 1985 tem lugar na Argentina o V Congresso Nacional de Filosofia e é a primeira vez que em um Congresso Nacional de Filosofia há uma mesa dedicada à Enseñança da Filosofia e essa mesa a propõe Guillermo Biolz que sei que a sido traduzida ao português que sei que se lê em muitas universidades em muitas catedras um livro seu nome muito emblemático que se titula Uma introdução à Enseñança da Filosofia e depois os nomes de Alejandro Serletti e Walter Cohen põe 2008 ali porque aí aparecem duas publicações que nós em Argentina consideramos importantes e que também estão traduzidas aqui se não me equivoco ambas uma é um livro de Alejandro A Enseñança da Filosofia como Problema Filosófico e o outro é o livro de Walter da mesma editorial do Soxal Filosofia e a Paradoja de Enseñar e Aprender em conjunto formam como um núcleo poderíamos dizer conceptual que parte aguas que mostra um certo antes e um depois em este campo conceptual e, ademais de os nombres próprios a pergunta seria que perguntas foram as primeiras que motivaron que dieron lugar ao despliegue de algumas investigações sobre a Enseñança da Filosofia desde onde surgieron a que demanda respondían esas perguntas e hacia a que se dirigieron e claramente aqui poderíamos dizer sin mucho poderíamos tener como sempre un margen de error pero creo que non é demasiado ese margen de error porque esas perguntas se dirigieron están objetivadas en alguns textos a os próprios programas de Enseñanza de la Filosofia é a dizer Guillermo Bios junto con Laura Gratti outra colega da Universidade Nacional de La Plata revisaron todos os programas de Enseñanza Media de Filosofia na Escuela Secundária na Escuela Básica e miraron allí que perfiles que perspectivas que paradigmas se desplegaron ao longo do siglo XX na Argentina e revisaron tamén os manuales escolares e allí se pode dizer que hasta a década de 1980 os manuales escolares non contenían ningún giro didáctico ningún giro que traduce como giro ningún movimento que contemplase lo que hoy nos resulta familiar en los manuales de Escuela Secundaria imágenes actividades textos fuentes textos fuentes directas de los propios filósofos hasta entonces la enseñanza de la filosofía se sujetaba a manuales escritos por algunos profesores de filosofía que retraducían obras de filósofos e que suponían una suerte de sujeto trascendental que iba a aprender filosofía no había una perspectiva un poco situada no quiere decir que lo estén habitualmente pero comenzó un cierto esfuerzo por situar esa mirada y las primeras investigaciones sobre este campo se dirigieron se realizaron como trabajo empírico fuimos a las escuelas fuimos a las aulas pudimos a pedir información acerca de qué titulación tenían las profesoras y los profesores que estaban enseñando con qué objetivos enseñaban con qué qué contenidos priorizaban qué recursos utilizaban en sus clases y qué metodologías de evaluación tomaban en cuenta es decir hemos elaborado una de esas investigaciones la publicó la Universidad de Buenos Aires en el año 1997 y la otra publicación la editamos con Alejandro Sarletti en la Universidad Nacional de General Sarmiento en el año 2010 llegamos así a una a una pequeña a una pequeña síntesis expresada en este breve fragmento que se ha invertido un campo reconocible desde el punto de vista teórico en torno a la enseñanza de la filosofía está marcado ese campo en la Argentina por lo que ocurrió en las aulas de la escuela secundaria no tanto en relación al ámbito universitario ha sido un primer paso mirar la escuela secundaria la enseñanza media lo que lo que resta es comenzar se ha comenzado a ver pero demasiado tímidamente qué pasa en el sistema universitario cómo se enseña filosofía en nuestras universidades hay allí construidos algunos sentidos comunes que operan como cierta barrera como cierta distancia para poder pensar las prácticas entonces tenemos una referencia importante que es el primer proyecto acreditado en una universidad nacional que es el proyecto que es el programa para el perfeccionamiento para el mejoramiento de la enseñanza de la filosofía de la universidad de buenos aires yo no recuerdo Walter si vos fuiste parte de ese mismo proyecto en ese mismo proyecto inicialmente ese proyecto tiene algunos nombres propios también algunos quizás les pueda paso aquí una incluido por este trabajo nuevamente digo de patricia de sistematización fui a buscar toda la información disponible que está muy dispersa en la Argentina para poder tener un respaldo institucional para ver cuál es el alcance cuál es la dimensión que tiene esta historia de la constitución de este campo disciplinar y allí aparece sin solución de continuidad entre el año 1991 y el presente quienes han dirigido este programa que es el más emblemático de todos no es el único pero es un programa que de alguna manera ha traccionado al resto del sistema universitario en la Argentina en la Argentina hay 56 universidades públicas y aproximadamente unas 60 60 y tantas universidades privadas pero las universidades públicas en este caso a diferencia de Brasil me parece tienen un protagonismo bastante decisivo al menos en este campo hay otras universidades como mi propia universidad la Universidad Nacional de General Sarmiento que también vienen sosteniendo de manera ininterrumpida desde el año 2005 a esta parte sucesivos proyectos de investigación si puse los títulos aquí es para ir deslizando de a poco un indicio que brevemente voy a aclarar aqui yo notaria el ultimo un giro importante que hemos tomado con Alejandro Cerletti en el diagrama del ultimo proyecto de investigación que a partir de lo que hemos vivido en pandemia decididamente ingresamos esta es nuestra suposición en una fase muy distinta respecto de lo que puede hacer la escuela secundaria de aquí en más respecto de lo que puede hacer incluso la formación docente en este tiempo post pandémico a partir de esa palabrita que aparece allí sobre la virtualización de la enseñanza de la filosofía hay unas preguntas allí que nos preocupan que reponen viejas preguntas de la filosofía es real la realidad por ejemplo después hay otras universidades nacionales que han desarrollado proyectos de investigación o están desarrollando proyectos de investigación sobre la enseñanza de la filosofía listo ahí entre paréntesis las provincias para tener una referencia geográfica en Mendoza en Córdoba en Salta en Rosario hay afortunadamente una cierta transición generacional no estamos frente a una línea de trabajo de investigación en el campo filosófico que nos anuncie una discontinuidad hay una renovación generacional van ingresando colegas más jóvenes que van tomando de alguna manera este campo investigativo nuevamente pongo aquí un listado que a propósito los nombres de los proyectos de investigación después por supuesto podré dejarle a Patricia este archivo para lo que fuese necesario y si ustedes observan en la Universidad Nacional de Puyo Mendoza también desde el año 2009 hasta el presente sin solución de continuidad de manera sistemática de manera continua hay proyectos de investigación y se empieza a perfilar algo que tiene que ver con los temas que investigamos en torno a la enseñanza de la filosofía no nos ponemos de acuerdo no nos ponemos de acuerdo entre las universidades no tenemos instancias en donde hemos puesto estos problemas en común sin embargo hay algo de la preocupación en torno a las preguntas que nos hacemos que empiezan a poner al sujeto o a la subjetividad o a los procesos de subjetivación indiscutiblemente en el centro de los proyectos de investigación ese les diría que es el eje por donde está pasando la investigación en Argentina y después hay muchas más universidades que despliegan proyectos de extensión proyectos de olimpíadas y allí también hay unos nombres propios Laura Grati y equipo en la Universidad de La Plata Laura Morales y equipo en Bahía Blanca en el sur de la provincia de Buenos Aires la Universidad Nacional de Tucumán que realiza la Olimpíada Nacional de Filosofía de la República Argentina que tiene ese carácter justamente nacional después en Córdoba en Mendoza Sergio Andrade Paula Ripamonti que han tomado los aportes de Walter principalmente y están desplegando mucha actividad académica en torno a la relación entre filosofía e infancia las investigaciones empíricas sobre enseñanza de la filosofía hay dos investigaciones lo decía hace un ratito no hay más que estas investigaciones en Argentina una ha sido publicada entre 96 y 97 por la UBA y la otra fue desarrollada entre el 2005 y 2009 por la Universidad Estadual de General Sarmiento entre el año el año 2010 en adelante pongo allí hasta el 2020 pero perfectamente podemos decir hasta el presente la investigación en enseñanza de la filosofía se orienta hacia cuestiones vinculadas a los procesos de subjetivación hay allí un número de filósofos que podríamos decir que hay una influencia bastante decisiva de Foucault de Deleuze de Badiou de Rancière de Castoriadis en torno a los marcos teóricos con los que se aborda las preguntas que suscita la enseñanza y el aprendizaje de la filosofía pero no hay investigaciones relevantes respecto de lo que podríamos llamar una didáctica de la filosofía dura o más víctima en torno a métodos de enseñanza casi todos los proyectos se sustraen de la tentación de decir cómo se enseña filosofía o con qué recursos pero esto es un problema al mismo tiempo porque por ejemplo no hay investigaciones sobre currículum sobre política educativa y sobre todo por lo que vendo escuchando en el grupo de trabajo desde ayer hasta hoy un punto muy importante que es la formación de los profesores y las profesoras de filosofía hay allí un trabajo muy importante aún por hacer y aquí están las publicaciones más relevantes que podríamos decir las publicaciones que fundaron este campo disciplinar y que ayudaron a su su despliegue otra vez allí los nombres de Obiol de Marca Frassinetti de Cerletti de Cohen un libro que todavía tiene mucha vigencia Cohen del año 94 la filosofía en la escuela aportes para pensar sus significados que escribiste con Alejandro es un libro muy bonito que dialoga con un gran una gran cantidad de filósofos y de filósofas el nombre de Laura Gratti como recién decía y luego de estas consideraciones más históricas más objetivas más institucionales me gustaría presentar aquí un punto de inflexión es decir hace 30 años aproximadamente estamos produciendo conceptos teorías reflexiones y la pregunta sería que sabemos hasta aquí y que no sabemos y que sabemos hasta acá y que no sabemos por eso perdonen si la traducción no es la la mejor he pedido ayuda pero no tengo modo de controlar entonces por si te preguntaba Walter así giro se traduce como giro porque allí pongo mirada vale a mí me ha sorprendido que que Patricio y quizás algún colega o otra colega haya tomado un texto que escribí en el año 2012 que fue publicado por un colega que hoy quería conocer personalmente aquí Gerardo Valduino no tuve la fortuna en la Universidad Federal de Paraná un texto o un ensayo que se titulaba la enseñanza de la filosofía y el problema del giro filosófico entonces allí yo planteaba algo así como como que había algunos problemas en torno a ese giro filosófico efectivamente desde el año desde los años 90 podemos decir que la enseñanza de la filosofía tiene un respaldo teórico comienza a tener un respaldo teórico y comienza a tener reflexiones sistemáticas sobre la metodología pero eso nos da lugar a una mirada desde el presente una mirada retrospectiva para preguntarnos qué pasó en las aulas de las escuelas secundarias de la escuela medio de la escuela básica de la enseñanza básica qué relación ha tenido ese aporte filosófico ese giro primero giro didáctico filosófico que se lo atribuyo a Guillermo Obiol pero luego un giro filosófico pedagógico que se lo atribuyo a Alejandro Sarletti y a nuestro amigo aquí presente Walter Cobán son dos movimientos no podría decir que los trabajos de Guillermo Obiol se inscribiesen plenamente en lo que luego han desarrollado Alejandro Sarletti y Walter que ha sido un trabajo de profundización en torno a las preguntas que abre esa experiencia de aula la experiencia de la transmisión y la pregunta por el aprendizaje qué quiere decir que alguien aprendió filosofía cómo se juzga ese hecho esa experiencia cómo se puede verificar que alguien aprendió filosofía con una serie de respuestas en una evaluación con una reposición de contenido con un relato de lo que ha recibido de nuestra parte si la experiencia es íntima e intransferible cómo se puede saber qué significa aprender filosofía y allí situados en esa tensión Walter y Alejandro despliegan a partir de distintas lecturas en el caso de Alejandro del filósofo Alain Badiou en el caso de Walter de Foucault de Rancière de Eternidad al menos en ese libro filosofía la paradoja de enseñar y aprender y entonces las cuestiones conceptuales por un lado son dos cosas la tensión la paradoja del filo filosófico y un segundo momento que no sé si vamos a llegar creería que no pero lo voy a decir muy rápido la enseñanza de la filosofía frente al avance de la insignificancia voy a pasar así bastante rápido lo que está aquí ustedes no se preocupen si no se llega a leer no hay no hay no hay no hay inconveniente después podrán acceder a dejaré el texto a disposición las preguntas en torno a la paradoja del giro filosófico que impacto tuvo en las prácticas de enseñanza de filosofía didáctico filosófico que posibilidades pedagógicas abre la noción de didáctica aleatoria que ha apuñado Alejandro Cerletti hace aproximadamente ya casi una década como se apropiaron estas cuestiones estas herramientas conceptuales y metodológicas los profesores y las profesoras de filosofía en la escuela secundaria como recibió la comunidad filosófica estas cuestiones que nuevos desafíos asumir en el profesorado en la formación de profesores Guillermo Bios en el año 91 escribió lo siguiente enseñar enseñar filosofía es una misión casi imposible no digo que sea imposible pero es casi imposible ¿por qué casi imposible? él detectó cuatro cuestiones por un lado el bajo aprecio que tenían los estudiantes de filosofía por la enseñanza de la filosofía por la enseñanza en general en segundo lugar la necesidad de definir la filosofía en nombre de la cual va a ser enseñada la problematización del propio concepto de enseñanza y la relación entre enseñanza y filosofía entonces podremos decir la pregunta sería esas tensiones que señalaba obvio han desaparecido han sido superadas han sido elaboradas o tienen vigencia una pregunta que no me atrevería a decir categóricamente pero el último estudio empírico con el que contamos del año 2000 publicado en el 2010 nos habla nos dice esta era un poco la conclusión una de las conclusiones que sacábamos con Alejandro Sarletti de equipo en ese entonces las prácticas de enseñanza de la filosofía en la escuela seminaria generalmente no están evidentemente por lo menos evidentemente pensadas filosóficamente hay una cierta actuación acrítica hay una escasa problematización de los contenidos hay una aplicación de los contenidos curriculares de manera inmediata de manera quizás ingenua ¿cómo se acortaría esta paradoja la paradoja del giro filosófico? ¿hay modo de acortarla? bueno voy a ir hacia si ustedes me permiten muy rápidamente hacia el final porque no quería olvidarme de decir algo con respecto al avance de la insignificancia y con esto cierto obvio señalaba en el año 91 que el problema de la enseñanza de la filosofía en la escuela secundaria estaba asociada a la crisis de la filosofía en la sociedad integral no era un problema solo de la escuela secundaria no era un problema únicamente de la escuela secundaria entonces a partir de allí yo me he preguntado en qué punto nos encontramos frente a esa relación tensa entre sociedad y filosofía y tomo de un filósofo francés contemporáneo ya fallecido Cornelius Castoriadis la noción del avance de la insignificancia si hoy tuviese que decir cómo continuar hacia dónde seguir investigando sobre la enseñanza de la filosofía creo que esta pequeña lista de de características asociadas a las que describen las sociedades contemporáneas no podrían ser omitidas en una investigación sobre la enseñanza de la filosofía nos hallamos frente a la pregunta si estamos frente al fin de la vida en común la crisis identificatoria la crisis de ofiliación que tenemos de seres humanos respecto de las instituciones el desanclaje institucional la mercantilización y la privatización de nuestras vidas la despolitización creciente de las esferas públicas el declive de las expectativas emancipatorias el conformismo generalizado el aumento indefinido del consumo una libertad reactiva como maximización de los disfrutes individuales un narcisismo social vinculado al cinismo y a la apatía por la vida política la destrucción del medio ambiente e finalmente la crisis del sentido o del sentido instituido por el mercado posiblemente sea cada vez más difícil encontrar respuestas satisfactorias a cómo sostener la filosofía en la escuela secundaria si no abordamos de alguna manera no sé si todas pero algunas de estas problemáticas bueno disculpen el despasaje con el horario de la presentación muchas gracias yo que agradezco me peço desculpas por me fazer o advogado cortando o seu tempo mas é só por conta mesmo do tempo da plenaria mas acho que já deu para a gente ter uma vasta ideia dessa recuperação histórica filosófica que você faz das possibilidades inúmeras de diálogo com o nosso histórico de constituição aqui no Brasil eu faço imediatamente a palavra ao Walter por favor obrigado boa tarde boa noite boa noite começamos agora a noite boa noite boa noite a todas a todos agradeço muito o convite uma alegria imensa voltar um pouco estar aqui nessa mesa ver tantos rostos amigos amigas bonitos sorridentes uma emoção muito grande e confesso como o Gustavo quando eu vi o título eu pensei onde que eu estou porque diálogos entre Brasil e Argentina e confesso que eu não me sentia nem no Brasil nem na Argentina aí eu pensei eu fico no ano é maravilhoso porque eu pensei está Patrícia está Gustavo está Brasil está Argentina e eu fico no ano ou então eu fico no ano na conjunção aí achei mais interessante ainda e me lembrei que Paulo Freire numa de suas tantas autobiografias dizia que ele era um menino conectivo ou seja ele era um ano era uma conjunção conectivo ou conjuntivo não é a mesma coisa ele disse que ele era conectivo porque ele conectava as classes os meninos ele pensava que era da classe média ele estava entre alguns meninos entre duas classes e eu pensei que seria muita sorte minha se eu pudesse aqui fazer uma conexão uma conjunção entre Brasil e Argentina e depois eu fiquei pensando tal vez não quero colocar vocês em questões pessoais talvez minha vida tinha um pouco disso minha trayectoria no ensino de filosofia ou no campo de ensino de filosofia tinha um pouco a ver com essa ideia de conectar ou conjugar ou reunir especialmente em momentos difíceis como como que a gente está vivendo e me lembrava também quando Patrícia Patrícia escreveu um livro muito bonito do qual depois podemos falar sobre a história desse DT e eu tive a sorte e a oportuna de estar no começo de estar no grupo fundador do DT desse DT de filosofar e ensinar filosofar e é com muita alegria que eu vejo assim quando volto e vejo o crescimento a produtividade no bom sentido a fecundidade desse grupo e do campo do ensino de filosofia no Brasil e é sinceramente impressionante quando a gente percebe e compara sem comparar a Argentina com o Brasil me desculpe os argentinos mas me desculpe a mim mesmo mas a potência do campo de ensino de filosofia no Brasil é impressionante é uma coisa que não tem se a gente ver os últimos 15 anos eu me atrevo a dizer que não tem comparação no mundo inteiro não tem comparação na Europa não tem comparação na África não tem comparação na América do Norte e também na América Latina eu me atrevo a dizer defendo isso ante quem quiser argumentar o campo do ensino de filosofia no Brasil tem crescido singularmente como quase em nenhum outro contexto e há produções que mostram isso que avalam isso acadêmicas e fora da academia também vou me referir a isso em alguns momentos espero porque não temos muito tempo e gostaria que ficasse algo para conversar mas eu pensava isso ao mesmo tempo que pensava numa outra questão talvez mais conceitual mais mais existencial do próprio campo e da própria filosofia que é que ao mesmo tempo que eu percebo um grande crescimento do campo desculpem que estou percebendo que estava falando longe do microfone me façam saber assim me afasto novamente mas que ao mesmo tempo que é um grande crescimento que o grupo se afastou no bom sentido do começo ao mesmo tempo o grupo se mantém fiel ao começo há uma condição um pouco paradoxal que tem a ver com a própria filosofia e com a paixão da filosofia por habitar o começo também agora me lembro mais uma vez de Paulo Freire tem um livro de Paulo Freire que não é muito lido que é muito bonito que tem o título o caminho se faz caminhando uma conversa de Paulo Freire tem aqueles livros monológicos aquelas pedagogias e tem alguns livros que ele chamava livros falados que transcrevem conversas são muito lindos porque são vivos são são diálogos e esse é com um educador norte-americano Miles Horton um educador popular muito bom também tem essa conversa Paulo Freire visitou ele nos Estados Unidos e transcreveram a conversa como o caminho se faz caminhando e quando os versos de António Machado e nesse livro tem um subtítulo de um capítulo que é uma fala de Paulo Freire que ele diz para Miles Horton Paulo Freire diz assim para Miles Horton eu estou sempre no começo como você eu estou sempre no começo que é uma frase muito bonita muito linda porque como se Paulo Freire dissesse eu estou sempre na infância eu não posso sair da infância não posso deixar de começar que é uma coisa que eu acho que todo bom filósofo também gostaria de afirmar porque a filosofia tem um compromisso com os começos tem um compromisso com a pergunta e eu gostei muito da fala de Gustavo no sentido que estava cheia de perguntas não sei se vocês perceberam não sei como saiu em espanhol nós também temos uma coisa muito boa em espanhol a gente tem uma marca não só para terminar a pergunta tem uma marca para começar uma pergunta a gente indica não só onde termina uma pergunta mas onde começa e as perguntas são começos são começos para pensar são infância do pensamento de Gustavo ou seja a gente começa a pensar quando tem uma pergunta quando encontra uma pergunta quando uma pergunta não se encontra então vejam esse gesto desse GT que eu acho maravilhoso crescer e crescer muito potentemente e não abandonar o começo não deixar de começar não renunciar a sempre querer começar e é algo assim como não renunciar a sua infância ou a uma certa posição filosófica a gente não tem muito tempo aqui então eu me atrevo a dizer coisas que depois em outro momento podemos conversar mas eu sinto assim as vezes se discute muito filosofia para crianças com crianças entre crianças um amigo nosso napolitano está lançando agora um livro muito bonito que se chama Crianças em Filosofia mas eu gosto de pensar que a filosofia é uma forma de infância e que a infância é uma forma de filosofia por isso no nosso grupo na UER nós preferimos falar de filosofia de infância curiosamente com a conjunção e vocês sabem que a conjunção o E ele pode reunir mas pode ser o que os gramáticos chamam uma partícula epexegética ou seja explicativa filosofias ou seja infância ou infância ou seja filosofias mas e eu estou fazendo um esforço também em pouco tempo por tentar falar não apenas algo que eu penso mas tentar falar como eu penso ou seja estou fazendo um esforço que eu senti que o Gustavo também fez e que é muito difícil de falar pela forma e não apenas pelo conteúdo ou seja de encontrar uma forma que diga também o que queremos dizer uma forma que nos diga que nos sintamos presentes não apenas no que estamos afirmando mas na maneira em que estamos afirmando algo muito próprio da filosofia e da infância uma certa sensibilidade não apenas com o que dizemos um certo compromisso com a forma que tem a ver com a paixão pelo começo uma filosofia sempre precisasse a potência do não saber que é um pouco a potência da pergunta um pouco a potência da infância um pouco a potência do sempre apostar na força dos começos então como falar sem renunciar a começar como falar sempre afirmando essa força de começar e não apenas porque alguém poderia dizer muito bem mas que começo e o que significa começar ou por onde começar mas ainda num momento como estamos vivendo no Brasil um momento tão delicado tão difícil tão assustador em muitos sentidos e ao mesmo tempo tão significativo que pode afirmar uma potência de começo também como podemos recomeçar ou como podemos apostar que ainda agora quando parece que o fim de tudo ainda vale a pena esperançar e pensar que podemos começar um outro Brasil um outro mundo então como afirmar perguntando ou como perguntar afirmando como afirmar a potência dos começos boa noite Flávio bem vindo é muito bom é presenças como a sua que nos fazem felizes alegres e celebrar a vida estamos aqui tentando começar Flávio não se preocupe está muito longe de terminar estou querendo começar algo e eu queria contar porque já passaram 12 minutos eu me prometi que falaria no máximo 20 então tenho 8 queria contar algumas coisas porque também a Patrícia me disse claro a produtividade o que nós fazemos eu trabalho em um grupo núcleo de estudo de filosofia de infância não é é um grupo tem tantos no Brasil e eu quero que vocês saibam algumas coisas que nós fazemos que são maravilhosas não porque nós as fazemos mas porque vocês vão ver vocês depois se não são boas vocês estão mentindo mas aqui vocês sabem que os que mentem descaradamente as tech news a gente tem que engolir só por algumas semanas mais eles vão embora daqui logo então vou contar assim rapidamente depois a gente conversa mais continuamos nós estamos apresentamos semana passada essa maldita capes essa maldita gestão da capes que fechou a apertura de novos cursos por dois anos mas conseguimos na semana passada apresentar um mestrado profissional em educação filosófica com infância prestem atenção não podemos falar de todas as palavras é um mestrado profissional que tem vocação latino-americana ou seja ele vai ser vai ter professores de alunos de toda a América Latina gratuito obviamente e ele vai ser semipresencial aulas síncronas e ao mesmo tempo um encontro anual no Rio de Janeiro com a pretensão de que as pessoas que trabalham em sala de aula sobretudo no ensino fundamental e na educação infantil em horário depois do trabalho possam ter uma formação enquanto fazem a sua experiência filosófica com infância prestem atenção educação filosófica com infância que o muito trabalho é o nome educação filosófica não é ensino de filosofia não é filosofia como disciplina é a filosofia como uma dimensão da educação e como uma companheira das infâncias também não é com crianças é com infância a infância é algo que envolve as crianças mas pessoas de muitas idades muito bem eu vou parar de falar desse projeto que eu amo porque senão não falo dos outros mas tem outro projeto que é muito bom que se chama bom tem uma editora tem uma editora nós fazemos livros tem alguns anos desde 2017 decidimos que a gente não podia depender das editoras comerciais então abrimos uma editora é um pouco louco nós somos um pouco exagerados mas já temos 60 livros editamos 60 livros todos eles online são gratuitos em pdf vocês podem baixar todos os livros aqui tem 4 coleções tesis e dissertações que já tem 16 coleções a mais decente a gente imprime e temos que vender os livros porque queremos seguir imprimindo então inclusive se vocês querem comprar os livros alguns deles que lançamos agora tem uma mesa aqui fora mas todos esses livros também se podem baixar gratuitamente no nosso site podemos colocar com a B filoeduc filoeduc.org filoeduc.org baixa editora filoeduc.org se não coloquem nessa edição essa editora nessa vai aparecer nesse Google que sempre nos salva então estava dizendo a última aqui presente Lara Olimpíadas de Filosofia no Rio de Janeiro um trabalho maravilhoso uma tese de doutorado tem 16 tese de doutorado e dissertações de mestrado sobre ensino de filosofia publicadas e que é também uma mostra da produtividade do campo em nossa bibliografia também o livro da Patrícia que está na coleção coletivos em uma outra coleção esse livro eu sinto que deveria ser tipo assim obrigatório em todos os programas de mestrado doutorado que tem a ver com ensino de filosofia qualquer tem que ler esse livro uma coisa assim não tem como não ler por que? porque ele mostra 15 anos de pesquisas no ensino de filosofia no Brasil como você vai fazer uma pesquisa no ensino de filosofia no Brasil e vai ignorar 15 anos de ensino de filosofia no Brasil também está disponível aqui fora ou gratuitamente em pdf naquele site não deixem de consultá-lo um trabalho como disse Gustavo muito generoso da Patrícia alguém que dedicou muito tempo e muitas horas a cartografar radiografar retratar o que você tem estudado no ensino de filosofia no Brasil agradecemos muito a Patrícia só vou mostrar mais alguns poucos da coleção ensaios do querido amigo Alejandro Cerletti em espanhol a gente publica em várias línguas na língua que seja necessário quando é uma coisa boa para ser lida no campo do ensino de filosofia ensaios para uma didática filosófica o livro mais recente do Alejandro só tem aqui gratuito no Nefi aqui já não tem mais aqui porque tinha pouquinhas tem o meu mais recente Paulo Freire um menino de 100 anos lançado há pouco todos eles também gratuitos em PDF o Anderson Flor querido amigo colega da UNB maravilhoso ser humano entre apostas e heranças contornos africanos e afro-brasileiros na educação e no ensino de filosofia no Brasil um livro necessário muito importante cada vez mais importante enfim tem muito mais mas eu queria falar de três coisas e tenho só dois minutos está difícil um projeto que nós temos que maravilhosa nós temos o título de alfabetização filosófica no Nefi nós estamos trabalhando agora no conceito alfabetização filosófica vocês viram que Paulo Freire dizia se vocês querem ser Paulo Freireanos não tem que me seguir precisam me reinventar se vocês querem se inspirar em mim não me copiem me reinvento a gente pensou fizemos ano passado uma viagem muito importante muito significativa pelo Nordeste que é o Brasil que nos salva hoje mais do que nunca o Nordeste é o Brasil que nos salva tem muitos amigos aqui muitos que me acolheram naquela viagem como Christian fizemos uma viagem maravilhosa 100 dias para comemorar os 100 anos de Paulo Freire fazendo exercícios de pedagogia menina e passamos por Angicos a emblemática Angicos onde em 1963 Paulo Freire fez aquele começou mesmo que depois continuou no começo mas começou aquele projeto de alfabetizar os 40 milhões de analfabetos que tinha no Brasil naquela época metade da população e que sabemos que a ditadura que alguns incrívelmente pretendem negar cancelou sabemos a história de Paulo Freire que ainda hoje estamos pagando o preço dessa história do exílio da prisão de Paulo Freire e tudo o que ela simboliza bem a gente pensou que uma maneira de recriar Paulo Freire era através de cursos de alfabetização filosófica nós fizemos 40 horas para 300 adultos como Paulo Freire mas de alfabetização filosófica fomos a Pau dos Ferros fizemos isso ainda em Rio Grande do Norte e agora temos um projeto muito lindo com a Reita que está aqui em Caicó em Angicos Pau dos Ferros em Rio Grande do Norte para fazer para fazer uma alfabetização filosófica mais maciça sabem que em Rio Grande do Norte o estado com o segundo número de analfabetos no Brasil e se o CNPQ e o edital Pro Humanidades nos ajudam faremos um projeto muito bonito de dois anos temos os coloquios internacionais de filosofia e educação sim porque o próximo vai ser já passou o tempo e vai ser agora em novembro de 7 a 11 as formações na Ilha Grande muita coisa mas então como o tempo já passou e mostrando o tempo que na verdade ele não é importante de forma alguma para nós a gente vai terminar como começamos e a única maneira que a gente aceita terminar perguntando ou seja a gente vai terminar começando qual é a pergunta que essa mesa redonda qual é a pergunta que o CNPOP ajudou vocês a pensar e que se não tivesse o Dino no CNPOP jamais teriam conseguido se colocar que pergunta aprenderam nesse CNPOP que pergunta agora vocês vão teimar até conseguir pensar entender que novas perguntas esse CNPOP tem nos ajudado a pensar a criar a inventar vejam a força dos começos vejam a força de se encontrar tanta gente que tem preocupações em comum como dizia Ana Aro os amigos a amizade não é um sentimento a amizade é uma preocupação comum pelo mundo e aqui estamos preocupados em comum por um mundo que nos assiste por um Brasil que nos dove mas que a gente pensando e perguntando vai conseguir começar e recomeçar obrigado pela atenção e não deixem nunca a apresentação agradeço ao Paulo pela sua contribuição de novo reitero as nossas desculpas com relação ao tempo tão cronometrado mas nós temos logo mais a 7h15 no Teatro Goiânia a conferência do professor Filomeno Lopes então também tem boa parte de vocês provavelmente vai querer prestigiar a conferência então por isso que a gente está com esse tempo cronometrado que não é o tempo da filosofia mas enfim eu queria então abrir para uma sessão de pelo menos 3, 4 perguntas iniciais a gente faz um bloco e aí traz as perguntas para a mesa então quem quiser já se postar aqui na frente eu vou passando o microfone para que vocês façam a pergunta enquanto vocês chegam aqui na frente eu queria só recuperar muito brevemente a infância que você traz do nosso GT então é um grupo de trabalho filosofar ensinar a filosofar que é o embrião de todo o movimento de pensar filosoficamente o ensino e de hoje estar nesse momento de buscar um reconhecimento uma cidadania filosófica para as pesquisas feitas na área eu acho que o embrião de tudo isso é exatamente o que nos une nesse diálogo com o movimento todo feito na Argentina e que o Rudiero traz hoje para a gente que é justamente a dimensão quando a gente pensa no estatuto epistemológico da área que é o que a gente está hoje fazendo também é a dimensão metafilosófica isso aparece muito fortemente nas perguntas que você traz eu acho que isso é algo que a gente nos une enquanto um pensamento latino-americano a respeito das questões do ensino de filosofia e talvez uma distância maior seja justamente o processo de institucionalização como é que isso é feito seja na Argentina seja no Brasil alguém se habilita a gente Jéssica você está aí para isso por favor boa noite a todos eu sou Jéssica sou da Universidade Federal de Santa Maria e primeiro quero agradecer pela fala e nesse processo que a professora Patrícia estava comentando que o Brasil vive da busca pela institucionalização do ensino de filosofia como campo de conhecimento é a própria professora Patrícia Mapeia que no Brasil nós estamos nesse momento do giro discursivo-filosófico e o professor Gustavo comentava na sua fala sobre dois momentos específicos na Argentina que é o momento do giro didático-filosófico e depois a passagem para o momento filosófico-pedagógico sabemos nós que o que ajuda a constituir esse campo aqui no Brasil é a vinda da literatura argentina ou biolo ou serlete então gostaria que o professor pudesse comentar mais um pouco a respeito desses dois momentos específicos e como que você percebe as principais diferenças e distanciamentos ou aproximações entre eles Obrigada da maneira que a patrícia describe aspectos técnicos vai tomando uma objetivação do sé do sé do sé 20 a predominância de um paradigma ecléctico de um paradigma fenomenológico de um paradigma lógico e antes de um paradigma lógico hacia a década de 60 70 e ali declina um paradigma aristotélico tomista que tem que ver na Argentina com as dictaduras militares claramente com a predominância de um pensamento aristotélico tomista difundido a partir da dictadura de 1955 em Argentina desde 1955 a esta parte a Argentina sufriu muitas dictaduras a última de 76 marca a mais feroz a mais violenta e o final dessa dictadura que é 1983 comienza da a pista da a aparição dessa preocupação por a enseñanza da filosofia há algo na recuperação democrática porque não aparece em outro congresso anterior Rodolfo Mondolfo um grande filósofo italiano radicado na Argentina em 1956 escreve um artículo que se chama didáctica da filosofia mas não há muito mais que isso em cambio o trabalho se torna sistemático o trabalho de Guillermo Viols e de Laura Gratti e organizam jornadas todos os anos desde o ano 91 em adelante a Faculdade de Filosofia e Letras de la UBA de la Universidade de Buenos Aires organiza jornadas que empiezan a reunir a muitas pessoas pero é no ano 2008 em que aparece o livro que podemos considerar bisagra que é o livro de Alejandro Cerretti a enseñanza da filosofia como problema filosófico e o livro de Walter en a mesma editorial aunque os livros de Walter van desplegando muitos frentes ao mesmo tempo o de Alejandro quizás se concentra en un assunto que tem que ver com a enseñanza secundária principalmente e os livros de Walter de alguma maneira toman figuras históricas a de Sócrates a de Simón Rodríguez agora a de Paulo Freire e mostran en esas vidas filosóficas un modo de fazer filosofia e decididamente a partir de allí se termina de construir un campo porque os projetos de investigación que desenvolvemos na U na General Sarmiento en Cuyo todas vienen tomando como eje o problema da transformación subjetiva allí está situado con muita claridade qual é a predominância da investigación sobre a enseñanza da filosofia en Argentina en este momento por eso digo me atrevo a dizer al menos provisoriamente un giro filosófico pedagógico porque tiene una intención un poco más amplia que la propia aula de filosofía es decir sería algo así como una filosofía de la educación o sería algo así como una posible educación filosófica es decir excede se sitúa en el campo de la enseñanza de la filosofía la didáctica de la filosofía pero me parece que va incluso un poco más allá y en última instancia es su dimensión política el ánimo principal de esas reflexiones no es un ánimo meramente pedagógico no se queda solamente en la posibilidad de una reforma escolar de una reforma de un plan de estudio en realidad es una interpelación abierta a nuestros modos de vivir a las sociedades que hemos instituido hasta aquí por eso quizás esa conexión yo creo si ustedes me disculpan lo he dejado un rato a propósito ahora lo podemos apagar esa expresión el avance de la insignificancia porque los problemas que recién enseñaba Walter de alguna manera nos permiten situándonos en la didáctica de la filosofía no quedarnos solo allí no abandonar ese lugar no tener precisiones sobre cómo preparar buenas clases de filosofía ver en qué consisten ver qué aprendizajes filosóficos logran nuestros estudiantes sino al mismo tiempo asumir una responsabilidad política un poco más global no sé si responde plenamente lo último que quería decir que en el apuro quedó pasó un poco de largo que la paradoja del giro filosófico marca la distancia entre esta producción teórica y las prácticas la pregunta es por qué a qué se debe entonces se me ocurre momentáneamente decir que ese giro filosófico pedagógico ha sido superestructural se ha gestado en un lugar de los tres posibles lugares que tiene el estado los estados modernos el estado actual para hacer algo en torno a la enseñanza de la filosofía el propio estado macro estado por así decirlo las secretarías de educación los ministerios que hacen agarran el currículum hacen lo nuevo lo abandonan hacen obligatoria la enseñanza de la filosofía no la hacen obligatoria otro lugar son las universidades y otro lugar son las escuelas ese giro filosófico aconteció solo en las universidades no ha sido un movimiento instituyente de las propias bases quiero decir no ha surgido de una preocupación de los cuerpos de profesores como si han surgido otras cuestiones que pueden haber dado lugar a otras transformaciones educativas buenas tardes buenas tardes buenas tardes yo voy a hacer una pregunta para el profesor cuando fue a Fortaleza en esta viaje que usted hizo usted hizo un comentario que por ejemplo que ha sido el primer momento que nosotros nos encontramos después de la pandemia y usted hizo una pregunta ¿por qué que ustedes solo se encontrar cuando yo pase aquí ¿leba? y en tu habla que colocó la cuestión de ir y la cuestión de caminar caminando la cuestión de Pablo y a veces cuando yo fico refletiendo sobre esta cuestión del ensino de filosofía y de cierto modo de esta lucha que a gente está colocando de forma muy clara que es como si es una lucha de defensa parece que en esta caminada en estos is hay un problema que para mí es muy clara y no solo no viene de mí solamente viene de mí de mis colegas que yo compartido en el lugar donde yo moro y con los colegas que yo convido que es la cuestión de ese ir con los profesores de la universidad ¿no? nosotros hicimos un encuentro nuevamente aquel encuentro que usted fue a gente conseguimos hacer de nuevo ahora y ese encuentro fue una cosa muy singular que no tenía acontecido en el otro ni de las otras veces que fue la cobranza de todos nuestros colegas acerca de nuestros profesores ¿no? y yo creo que estoy preguntando esto para usted comentar colocar como es que nosotros podemos colocar ese ir con los profesores como es que ese ir puede se articular en ese sentido porque parece que las únicas veces al cual el ir no ir no otro el miedo como miedo de tirar la vaga de profesor de universidad y ese miedo surgió y parece que solo se surgió y nos otros momentos a gente ficou todo el mundo en las crisis continua y no vio y caminhar A gente caminhava caminhando, mas parecia que a gente estava sempre caminhando sozinho. E eu falo isso e percebo isso claramente na fala dos colegas que estão comigo. E é uma força muito grande. Por exemplo, quando você, como você, quando vai para um evento, quando está lá, consegue trazer muita gente e esse I parece que ele aumenta em várias vezes. E o que eu digo, parece que a universidade tem uma força muito grande de colocar mais IZE, colocar mais gente no caminho, a gente caminhar junto. E parece que esse é um problema que eu não sei se nos outros estados, os colegas também passam por isso, mas no meu estado eu vejo isso e nesse ponto que aconteceu agora foi muito claro. E eu queria jogar para ti, para se você poderia conversar um pouco de como a gente poderia, nesse questão específica, fazer com que os professores ficassem com a gente no IZE e no IZE juntassem e caminhassem juntos. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pela palestra, pela participação. Foi incrível. A minha pergunta vai um pouco mais... O meu nome é Pedro, desculpa, meu nome é Pedro. Atualmente eu estou no próprio Pilo, na UFMP e trabalhando como professor de filosofia na rede Mato Grosso temporário. Foi ótimo a gente acompanhar a produção de tudo que tem sido feito e produzido aqui no país sobre o ensino de filosofia e didáticas e outras metodologias de tentar trabalhar o ensino de filosofia. Então nós temos uma grande produção em torno do ensino da filosofia. E na outra ponta nós temos atualmente com as últimas reformas, a BNCC e atualmente com a nova implementação do ensino médio, a filosofia perdendo mais uma vez o espaço dela na educação básica, justo no momento em que nós estamos produzindo e pensando e discutindo cada vez mais sobre o próprio ensino da filosofia. Talvez a pergunta que eu deixo ou que eu gostaria de que a gente pudesse pensar seria como que a gente poderia pensar ou articular uma resistência ou uma ampliação por esse espaço e a permanência da filosofia justamente na educação básica, em que é onde ela tem sido drasticamente afetada. E só para finalizar, pegando o gancho da fala do colega aqui do lado, sobre a participação dos professores da universidade junto com os outros professores, essa é uma das reclamações mais ouvidas dos colegas mestrandos, que era justamente a distância que ocorre ou que reside depois que se sai da universidade. Parece que os professores da educação básica ficaram, não tenho que usar essa palavra, abandonados, mas, assim, nesse distanciamento. Muito obrigado. Boa tarde. Quero fazer uma pergunta por mim. Eu me chamo Viviane e eu estudo em doutorado de filosofia da UFRJ. Em primeiro lugar, antes da minha pergunta, eu quero agradecer e dizer que eu estou muito honrada em estar aqui com o cliente da UFRJ. Eu cheguei a desenvolver um projeto quando eu estudava na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Serapédica, relacionado ao ensino de filosofia para crianças, ou, melhor dizendo, a educação filosófica na infância, na educação do que dentro do outro. E eu queria fazer uma pergunta para você relacionada justamente a essa palavra, pergunta que você tão constantemente frisou na sua apresentação. A filosofia, tanto aqui em Brasil quanto em outros países na América Latina, tende a ser desvalorizada pelo governo, principalmente porque parece que existe uma visão de que a filosofia é qualquer coisa. Porque ela está comprometida com a pergunta. Porque a filosofia não oferece respostas definitivas para problemas que atravessam gerações. Então, em que medida a gente pode dizer que a filosofia, apesar de não oferecer respostas definitivas, ela ainda é alguma coisa. Ela não é qualquer coisa. Ela é uma coisa que pode não estar definitiva e acabada, mas por se comprometer com a vida, ela ainda é diferente de qualquer coisa. Então, essa era a pergunta que eu queria fazer. Muito obrigada. Ocupando esse lugar também, eu penso assim, como lembram aquela coisa da forma e o conteúdo. Como ser consistente, como afirmar não apenas num conteúdo, mas também numa forma. Então, como responder sem responder? Como responder perguntando? Como responder mantendo viva a pergunta? Me lembro agora também de Paulo Freire, que naquele livro, Por uma pedagogia da pergunta, ele disse que o problema principal da educação brasileira é que ela é uma pedagogia da resposta e não uma pedagogia da pergunta. E o problema principal é porque uma resposta castra uma curiosidade, quando o sentido principal da educação seria de alimentar a curiosidade. Então, eu teimo sempre que tenho que responder, porque é infame, não é? Apagar uma curiosidade, castrar uma curiosidade. Então, como responder? Mas, ao mesmo tempo, como Guilherme disse agora, não se pode dizer qualquer coisa, não se pode diretamente não responder. Então, como... E é um pouco o trabalho da filosofia? Como pensar sem dizer como se deve pensar? Como perguntar sem clausurar ou delimitar o campo do que deve ser perguntado? Como, no caso, responder começando? Como responder abrindo caminhos e não fechando? E as duas perguntas iniciais, as do Alex e do Pedro, são muito boas, porque elas têm muito a ver uma com a outra. Ou seja, eles me ajudaram. Aí, o Pedro me ajudou quando me ofereceu a pergunta depois do Alex, porque eu estava pensando na pergunta do Alex sobre o E. Lembra da pergunta do Alex sobre o E? e essa coisa muito forte aqui da universidade se colocar numa posição por cima e não como igual. Como a universidade, muitas vezes, tem essa tentação de dizer como se deve fazer ou achar que vai resolver os problemas em vez de se colocar como uma parceira, como uma coadjuvante. E Pedro, justamente, perguntou como articular a presença. Ou seja, pareceria que Pedro está chamando a uma forma de presença que, em parte, seja sensível à sua preocupação pelo E, a uma participação mais conectiva, mais conjuntiva, menos desigual, menos hierárquica. Então, eu acho que as duas perguntas, em conjunto, só me fazem gerar novas perguntas sobre nossa própria tarefa, nosso próprio trabalho dentro das universidades. E fazer um exercício um pouco de questionamento sobre o que nós estamos fazendo de nosso próprio lugar. e do que se supõe que uma universidade, sobretudo pública, nesse momento deveria estar fazendo. Ou seja, como nós temos habitado esse espaço e o que nós precisamos repensar, questionar e repensar de como nós lidamos. não apenas com a formação dos professores, mas também com a permanente escuta, atenção e companhia dos professores. E eu sinto até que as perguntas são muito mais amplas, porque elas dizem a respeito não apenas dos professores. Eles dizem de um sentido muito mais amplo. Qual é o papel da universidade com a sociedade? Qual é o papel da universidade com as pessoas? A universidade muitas vezes é um lugar que parece que é muito restrito, é muito elitizado, tem muitas condições. Nesse sentido, eu acho que a Argentina ajuda a pensar. Vocês sabem, por exemplo, que na Argentina não existe o vestibular. não é que a universidade da Argentina seja maravilhosa, só ideal, só extraordinária, tem muitos problemas. Mas na Argentina você termina o ensino médio e você, o curso que decide e que estudar, é só se inscrever na universidade. Claro, tem muitos problemas dentro e tem muito abandono e as políticas públicas não fortalecem isso. Porque se, por exemplo, em um ano, 300 estudantes do ensino médio querem fazer filosofia, podem fazer. Mas a universidade não contrata mais professores. Ou seja, os mesmos professores que lidavam com 150 alunos agora têm que lidar com 300. Mas percebam, como para nós, essa ideia de que para entrar na universidade tem que se fazer um exame, é uma coisa completamente naturalizada, normalizada, que nós não nos atrevemos a questionar. E reproduzimos e fomentamos, tanto no ensino médio quanto na própria universidade. Então, muito boas perguntas e agradeço porque nos ajudam a repensar o que nós estamos fazendo, não apenas da filosofia, mas de nós mesmos e do lugar que ocupamos. E a pergunta, claro que poderia servir para muitas mais coisas e agradeço. Aquela viagem, de fato, Alex foi uma coisa tão extraordinária. Assim, eu fui mais pelo litoral e voltei mais pelo sertão. e algumas pessoas me diziam, ah, mas você começa pela parte mais bonita, vai no início pela praia, vai começar pelos lugares mais turísticos. Olha, a riqueza, a imensidade, a diversidade, o que eu aprendi, não apenas do Nordeste e do Brasil, mas de mim mesmo e de nós mesmos, ocupando o lugar que ocupamos, em todos os lugares que eu fui passando, é algo que só posso agradecer e sinto ainda como uma viagem de começo. Lembra que nós chamamos uma viagem de perguntas, uma viagem de começo. Eu ainda me pergunto se a viagem termina e quando termina uma viagem. Ou se na verdade, uma viagem de verdade é uma viagem que nos ajuda a sempre querer começar e nunca renunciar a começar. E a Viviane, com sua pergunta, Viviane Carioca, eu sinto vergonha de morar no Rio de Janeiro nesse momento. Depois dessa leição, o Rio de Janeiro nos envergonha. Como enfrentar essa crítica, como enfrentar a filosofia em alguma coisa e não em qualquer coisa. Mas o que é a filosofia? A filosofia talvez seja uma pergunta. Ou a filosofia talvez seja uma infância. E tua pergunta me faz pensar que talvez a gente subestima as objeções, as críticas à filosofia. A gente, às vezes, afirma muito uma lógica dos amigos e dos inimigos da filosofia. Ou dos que gostamos e não gostamos. E a gente esquece que, às vezes, as críticas mais agudas ou mais dolorosas são as que mais ajudam a pensar. Então, o que diz de nós essa impotência da filosofia de se mostrar como ela é? O que podemos pensar a partir? Porque não só apenas um setor que já conhecemos ou que não entendem muito bem a filosofia ou que não conseguem pensar o que oferece a filosofia. Então, o que diz de nós? O que nós podemos ajudar? Como essa pergunta pode nos ajudar a entender melhor o que somos, o que queremos ser? E o que a gente nunca pode renunciar para poder dizer que está dentro da filosofia? A filosofia talvez seja isso. Talvez seja um espaço. Um espaço para habitar, para pensar juntos, para fazer perguntas que nos importam, que são necessárias. O que a gente faz, em relação com a pergunta de Alex e do Pedro, para que esse espaço seja um espaço hospitaleiro? Para que as pessoas se sintam à vontade para entrar nela? Para que as pessoas sintam que a filosofia é uma companheira de vida e não aquilo que os poucos privilegiados e eruditos falam numa língua muito difícil que poucos entendam? O que nós podemos contribuir? Vejam como as três perguntas se aproximam e se associam. O que seria aquela coisa para nós irrenunciável para dizer que ainda estamos na filosofia? O que nós não poderíamos renunciar nunca para poder dizer que a filosofia é filosofia? É um convite a pensar? É uma pergunta? É um gesto de igualdade? É um gesto de amizade? É uma resistência política? É uma insistência em que sempre o mundo pode ser de outra maneira? É uma atitude comprometida e renunciável a nunca deixar de acostar ao pensamento? Quando diríamos que a filosofia deixa de ser filosofia? Qual é o limite em que para nós a filosofia não poderia ultrapassar para que possamos, nela e convidando a todos os que se dispõem a pensar conosco, que possamos habitar a filosofia como uma forma de habitar o mundo sem renunciar ao que nesse mundo para nós tem de renunciar. E é uma tarefa de todos. E é uma tarefa sem idade, sem classe social, sem raça, sem gênero. É um convite que nós precisamos fazer. A filosofia não pode ser um privilégio de poucos. E a pergunta que tua pergunta nos faz pensar. O que nós estamos falando para que a filosofia seja de fato filosofia e não o que temos feito dela? Obrigado pelas perguntas. Agradeço ao Walter. Eu queria saber se você quer fazer alguma consideração final do livro que a gente está encerrando a mesa? Quer comentar algo? Não? Muito breve. Não sei se compreende bem também a pergunta de Pedro, sobre como os professores de educação básica podemos resistir. Quando dizemos que o giro filosófico pode consistir em uma paradoja, não estaríamos dizendo que os professores de educação básica resistem aos aportes teóricos e metodológicos. Não é um rechazo. É, talvez, uma falta de acercamento. É, talvez, que a estrutura de nossas instituições não estabelecem os fontes necessários para que os professores de educação básica se possam também ver beneficiados dos avanços das investigações filosóficas sobre a ensenagem da filosofia. Mas também há questões que são, poderíamos dizer, não sei como se diz aqui, gremiales, sindicales. Então, a sobrecarga horária em trabalho dos professores e professoras vai atentar sempre contra qualquer disposição do tempo para poder conectarse com a reflexão, com o tempo que precisa da reflexão. De modo que se não aparece na agenda da política pública um replanteio radical de as formas de dedicação na ensenagem básica, na educação media, por mais que reformulemos o currículo, as formas de evaluação, encontremos os melhores recursos didácticos, não vai passar demasiado, não se vai modificar muito. Então, uma reforma na dedicação da tareia docente, levando a dedicação semi-exclusiva ou exclusiva, como é no sistema universitário, alteraria radicalmente o funcionamento da escola básica, da ensenagem básica. E, possivelmente, seja um dos dispositivos que permitam superar a fragmentação atual em que se encontram os professores, nos encontramos os professores de ensenagem media, porque por isso não temos espaços de reunião, ao menos na Argentina, redes, jornadas, onde debatir, onde discutir, acerca de todas estas conceptualizaciones e teorizaciones que se dão em torno à ensenagem da filosofia. Eu queria agradecer, então, a presença dos convidados e de vocês até este horário. E eu queria terminar fazendo alguns convites. Então, primeiro, aproveitando as perguntas que nos foram colocadas, que, Pedro, as pesquisas em ensino de filosofia só fazem sentido se a gente tiver a presença efetiva e significativa da filosofia nas escolas. Não existe campo de pesquisa em ensino de filosofia sem essa preocupação e sem essa presença significativa. Então, nesse sentido, a universidade só está junto nessa briga, nessa situação que a gente está passando hoje. Então, eu queria deixar o convite, o primeiro deles, para amanhã cedo. Então, em grato horário das oito horas da manhã, a gente vai ter um simpósio chamado Experiências de Resistências, que, justamente, traz professores que estão engajados em diversos estados do país pela presença da filosofia nas escolas. Então, eu citei o Alex, que foi uma das pessoas que fez aqui a pergunta para a gente. Então, fico convite para que vocês estejam lá. E a gente espera que essa discussão... Amanhã a gente tem várias comunidades de investigação ao longo do dia para, justamente, finalizar com uma ágora filosófica lá no auditório em que a gente está trabalhando com o encontro da ANPOP Educação Básica, para tentar, quem sabe, pensar o embrião, que seria uma associação de professores de filosofia no Brasil que já conta com o apoio incondicional da ANPOP. Então, que a gente possa, nessa parceria, brigar pela presença da filosofia nas escolas. Então, esse é o primeiro convite. E o segundo é que vocês possam aderir à campanha que a ANPOP está, também, participando, junto com as associações irmãs. Então, junto com a Associação de História, a BEP, de Ensino de História, a ANPOP, que é a Associação também de Professores de História e de Pós-Graduação em História, a BEPES e a AGP de Geografia. Então, as associações de filosofia, história, geografia e sociologia estão juntas numa campanha que foi lançada agora no último dia 30 de outubro e que visa, entre outras coisas, brigar pela obrigatoriedade destas disciplinas na nova matriz curricular e, quem sabe, revocar essa partídica legislação que tem regido aí a nossa educação básica. Então, tentem se inteirar da campanha. Ela já está anunciada nas redes sociais da ANPOP. Se vocês puderem assinar, compartilhar. Então, ao invés de a gente compartilhar as fake news, a gente vai compartilhar essa campanha para, justamente, fazer coro a esse movimento que é de todo mundo que está aqui, e de todo mundo que está nas escolas pensando o ensino de filosofia como problema filosófico. Então, eu queria agradecer novamente aos meus convidados, pedir desculpas pelo tempo exíguo para o nosso diálogo e deixar o convite, quem ainda tiver fôlego filosófico para se animar e correr até o Teatro Goiânia, vai acontecer agora a conferência do Quilomeno Lombs. Então, muitíssimo obrigada a todo mundo e eu espero encontrar vocês amanhã. E aí